Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos prosseguir aqui com o nosso diário. Eu já estou 15 de março de 2000. Jesus fala, o título é Amar a Deus. Algumas pessoas interpretam o Amar a Deus como sendo algo difícil de se entender e complicado de se demonstrar. O que seria Amar a Deus? Fácil. Amar a Deus é prestar-lhe homenagem, traduzida em atos de aceitação a tudo que vos chega através de acontecimentos bons ou ruins. Aceitação. Isso é Amar a Deus. A homenagem é a reverência feita diante da vontade suprema. É o Amém dado de forma serena aos fatos que surgem inesperados e que mudam muitas vezes o rumo das vidas. Nossa, morrendo. A nossa coronavírus, né? Isso é Amar a Deus. Entender sua divina ação em tudo que vos acontece. Muitas vezes afastando maiores perigos. É, nós não sabemos de nada. Muitos mistérios se escondem atrás dos fatos. O enredo de uma vida é repleta de coincidências e perdas inexplicáveis. Como enigmas que só serão desvendados no final do jogo. Aí nós vamos entender o traçado da nossa vida, né? A ideia da internet é sim muito válida. E se transformará em veículo dinâmico e atual para se chegar longe e a multidões. Mas, para isso é necessário criar fatos que causem curiosidade, que despertem uma necessidade de se estar ligado e por dentro dos acontecimentos. Jovem é rápido e disperso, portanto, nada de longas conversas, pois perderiam o interesse. Portanto, seria preciso bons profissionais na área para que a linguagem seja a mais atual possível para um site digno de um Deus. Não quero modéstia para essas coisas. Quero imagens arrojadas para que seu conteúdo surpreenda a muitos que irão assistir apenas por curiosidade. Os passarinhos. Querida, sei que o salto será enorme e tua luta imensa. Isso em 2000. Mas nada que vem sem luta tem tanto valor. Serás pioneira e abrirás um importante caminho para os que vierem atrás. O novo milênio não pode ser como o passado, nem cuidar das coisas espirituais da mesma maneira. Vamos abrir os braços, os grandes braços de Deus Pai para a humanidade. É hora de acolher. É hora de proteger. É hora de resgatar toda criatura que sentir um toque no coração. Preciso desses jovens hoje. São eles os futuros pais e orientadores dessa nova geração que permitirá a vitória do inimigo ou não. A nova ordem mundial vai permitir a vitória ou não. A geração que nasceu em 2000. Ou um pouco antes ou um pouco depois. Que a humanidade possa tomar consciência das tragédias que ocorrerão desencadeadas por confrontos opostos. Choque de opiniões. Choque de opiniões. Choque de interesses. Bem e mal. Querida, se conseguirmos entrar neste mundo virtual e eletrônico, começaremos a mudar a humanidade. A dificuldade será monstruosa, uma vez que esse veículo está completamente dominado pelo inimigo. Mas vamos à luta, com coragem e dispostos a guerrear firme, com o auxílio de São Miguel, grande e fiel guerreiro que porá seu exército de anjos para nos defender. Filha, estarei pessoalmente empenhado no sucesso dessa empreitada e sei que poderei contar com tua dedicação. Aos poucos estaremos no mundo todo, nossas conversas serão valiosas para milhões de pessoas. Filha, o amanhã me pertence, por isso nem penses nele. Segue apenas o coração, estarei indo junto, pois que é minha morada. Jesus, essas conversas começam a me inquietar. Sinto que Deus não está brincando, mas minha postura continua sendo de descaso, ou melhor, de pânico mesmo. Quando Jesus fala de internet, imagine eu entrar na internet, não tinha a menor condição. Era tudo muito vago, sem muita explicação. E você vê como tudo foi se encaixando. E eu estou lendo coisas que eu escrevi 20 anos atrás. Para os jovens, que talvez já se tornaram adultos, e para os jovens novos. Ele vale do mesmo jeito. E se Deus é extraordinário? Ele tinha um plano já traçado. Só que nesse tempo, eu não sabia de nada. Logo mais, em abril, ele vai abrir o jogo. Mas eu até então... Tá, ele vai para o mundo inteiro. Tá bom. Tá, tudo bem. Como? Com quem? Eu só posso dizer que eu fui muito obediente e mesmo sem entender, eu prosseguia, escrevia. E não acreditar, quer dizer, não é que não... Acreditar, sem acreditar. Eu não achava que fosse um maluco me falando. Não, eu sabia que era Jesus falando. Mas, num nível muito acima da minha capacidade e dos meus sonhos, dos meus planejamentos. Aos trancos e barrancos, fui levando. Às vezes chorando, às vezes reclamando, às vezes agradecendo. Sempre amparada pela minha mãe, né? Na hora do aperto, eu me socorria com ela. Mas, enfim, vamos em frente, porque vem muita coisa por aí. Então, até o próximo capítulo dessa novela. Tá bom? Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E vamos passando pra frente. Tchau. Tchau. Tchau.